Aprovamos uma moção hoje de minha autoria, uma moção de apoio a um projeto de lei federal que inclui os profissionais da área da psicologia e serviço social nas escolas. Nós sabemos hoje a importância que temos de ter um profissional da área da psicologia e também do serviço social para amparar os educadores e também as crianças, os adolescentes e os jovens dentro das escolas. Hoje muitos deles passam por problemas familiares, problemas pessoais, está com a sua saúde mental afetada e precisa sim desse apoio dentro das escolas. Quero agradecer a todos pelo apoio, estamos à disposição, contem comigo e Deus abençoe a todos.